Um homem de 21 anos foi preso quando tentava roubar um carro em Eloy Mendes, no sul de Minas. Uma denúncia levou os policiais... Esse aí? Olha lá. Olha a camiseta dele, é do metralha lá. Meu Deus do céu, meu. Uma denúncia levou os policiais até o bairro do Cristo, onde Breno Henrique Marx, conhecido como Ciclope, se preparava para cometer o crime. Segundo a polícia militar, Breno cumpre prisão domiciliar em Varginha, justamente por roubo. Agora não vai mais, né? Agora vai ter que cumprir dentro da cadeia mesmo. Vamos ver esse caso, balança aí. Uma tentativa de roubo frustrada e um suspeito preso. Foi assim que terminou uma abordagem policial na Praça do Cristo Redentor, em Eloy Mendes, no sul de Minas. Breno Henrique Marx, de 21 anos, conhecido como Ciclope, foi detido quando tentava, segundo a polícia, roubar um carro no local. Confessou que estavam ali naquela região para poder assaltar casais que normalmente param ali para poder conversar, namorar, e que a ideia deles era roubar um veículo ali naquela noite. Breno estava acompanhado de outro rapaz que conseguiu fugir. O suspeito não disse o nome do comparsa para os policiais. Já no quartel da PM, Ciclope alegou que iria roubar um carro para quitar uma dívida de drogas. É oriundo de Varginha, esse autor, e dizer que tinha uma dívida de tráfego que precisava ser paga. Os suspeitos estavam exatamente aqui, ao lado do Cristo Redentor de Eloy Mendes, quando a polícia chegou. Ao perceberem a aproximação dos militares, eles imediatamente correram nessa direção. Passaram por esta cerca e sumiram no meio do cafezal. Como já estava tarde, estava escuro, os policiais acharam que seria complicado fazer as buscas aqui no meio dos pés de café. O que eles fizeram, então, foi pedir o reforço da Polícia Militar de Varginha, com o auxílio do canil. Assim que os cães farejadores chegaram e foram soltos no meio da plantação, aí não demorou muito tempo para que um dos suspeitos fosse encontrado. A roca, o canil, o cão Eros, veio e junto com os militares da roca a gente cercou a área e o cachorro foi aí extremamente eficiente na localização do autor e no auxílio ao trabalho policial. Com Breno, a polícia encontrou um revólver calibre 22 com numeração raspada. Ciclope já tinha diversas passagens pela polícia e cumpria prisão domiciliar. Segundo as informações que nós temos aqui, é que ele já cumpre prisão domiciliar por ter praticado um outro roubo. Então, nós estamos tratando aí com um indivíduo, quanto mais na prática de delito, que estava nas ruas e, mais uma vez, somos eficientes em prendê-lo e entregá-lo à justiça. Tá aí, o Ciclope agora voltou para a cadeia, agora a prisão não é domiciliar mais, a prisão é dentro do presídio. Palmas à polícia militar, à roca, ronda acessível com cães adestrados e ao sargento Janael, aí na cidade de Eloy Mendes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.